Eu cheguei no Japão, cara, o time tinha o Antônio Carlos Zago, o Edilson e o Valdir, o volante, eram os três estrangeiros, eu estava chegando como quarto, porque podia jogar três e ficava um fora, né? E o Nicanor de Carvalho era o treinador, e daí tinha a comissão técnica, o Brollo era o preparador físico, o Wilson, o preparador de goleiro, tinha o massagista, o roupeiro, o dadá, o roupeiro do time era o brasileiro, então, pô, eu cheguei no Japão, beleza, cara, parecia que eu estava chegando no Curitiba, no Coxa, só que, porra, tinha os brasileiros de japonês, né, cara? Cara, e pra decorar o nome dos caras, meu? No começo, meu, não, é sacanagem, capelhano, na primeira semana eu pedi a bola só assim, ô, ô, ei, ei, eu pedi a bola assim no campo, porque eu não sabia o nome do cara, meu, era o Sakai, o Natakahashi, o Chimeji, não, o Chimeji não, isso aí era um restaurante, mas, pô, e era complicado, cara, mas daí depois, e ainda, os caras tinham lá no, os caras tinham lá no time uma cultura de brasileiro, porque já tinha jogado o Careca, já tinha jogado o Miller, o Nelsinho, o Zico foi revolucionário no Japão, não no time, claro, mas no Japão. Os caras sabiam, no final, no campo, cara, os caras gritavam pra mim, ô, ladrão, os japoneses gritavam quando vinha alguém por trás, ô, ladrão, 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 porque já tava acostumado tanto com o brasileiro, né, e fazia isso, cara, e era muito engraçado. O capetinha jogava no teu time no Japão. O Edilson tem umas histórias boas lá, agora. O Edilson, o Edilson era o craque do time, né, era o cara que ganhava, ele foi o artilheiro, nesse ano que a gente jogou junto, eu fui o cara que deu mais assistência de gol e ele foi o artilheiro, jogava pra caramba, e era legal porque o Edilson, meu, sacana pra caramba, ele falava assim pra mim, falou, ó, eu só vou tocar bola pra você, cara, eu vou driblar, 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 até perder, eu vou tocar bola pra você, não vou tocar bola pro japonês, não. E ele fazia isso, cara, e dava certo, porque eu procurava ele, ele me procurava e a gente fazia gol, ele chegava na cara do gol toda hora, e ele falava assim, não toca pra esses caras, não, são ruins pra caramba, não toca pro japonês, não. E daí, o banco de reserva, o Nicanor, falava assim, Jamel e Edilson, se vocês voltarem do meio de campo, pra marcar, eu tiro vocês. Eu falei, cara, eu tô no paraíso. É tudo que eu queria. Eu não preciso voltar pra marcar, tem um cara que joga comigo, que joga muito, se desmarca, eu só tenho que enfiar a bola pra ele. Cara, temos tudo do bom e do melhor aqui. E o técnico fala, se você voltar, passar do meio de campo pra marcar, eu te tiro. Eu falei, ah, meu, é aqui que eu vou jogar. E o capeta nessa aí? Ah, o capetinha nessa, meu, demais, cara, ele fazia cada um, mano. O Nicanor, cara, ele gostava de, lá no Japão a gente viajar muito de trem, né, o Shinkansen, né, o trem bala, e a gente fazia muito de ônibus, né, então o Nicanor gostava de colocar o vídeo, era vídeo, era VHS, né, do jogo anterior, do jogo anterior, na viagem, ao invés de você pôr um filme pra ficar vendo, eu ponho o jogo pra gente ficar vendo, e ele comentava e tal. E no jogo anterior, cara, teve um lance, que foi um escanteio pra nós, eu ficava no rebote, e a gente tinha um cara jogar na direita, o Sakai, muito rápido, cara, um japonês muito bom, era da seleção, muito bom. E o Edilson e ele ficavam na linha do meio de campo, pra pegar o contra-ataque, e eu era o cara que ficava no meio pra pegar o rebote, pra jogar a bola pra eles. Sai um bate-rebate, o nosso zagueiro tirou a bola, a bola caiu pra mim sozinho, eu driblei aí o cara abriu o campo pra mim, daí tinha o Edilson do um lado, o Sakai do outro, esperando a linha do meio de campo só pra meter a bola, porque tava no mano a mano, eu meti a bola no meio, os dois fecharam. Só que o Sakai era mais rápido. É, mas o Edilson era rápido também. Também, também. Os dois fecharam, a hora que chegou, o Edilson fez assim no cara, o Edilson deu um empurrão no japonês, cara, o japonês caiu, caiu, o japonês foi pra fora, foi pra longe, cara, foi pra longe da jogada, o Edilson pegou a bola, o goleiro fez o gol. Cara, o japonês ficou louco, no jogo. Só que imagina, três dias depois da gente viajando, aparece esse lance no ônibus, cara. O Sakai, cara, que tava atrás do ônibus, o Edilson tava pulando os bancos, querendo pegar ele na porrada aí, não sei o quê, uma confusão no ônibus, dentro do ônibus. Daí o Nicanor falou, ó, não vou botar mais jogo. Se a gente vai viajar, vamos botar o Rock 2, vamos botar o Rambo, vamos botar o Indiana Jones. O Sakai foi batendo o capetinha. Foi tirar a satisfação, cara. Porque você, imagina, aqui no campo, você tem uma noção do que aconteceu, mas agora vendo todo mundo vendo, e no replay, e daí pegou a câmera daqui, a câmera daqui, o Edilson empurrando o cara legal, jogando o cara longe, cara. Nossa, velho. O maior rebundo aí do ônibus. O capetinha não dá, né? Pergunta pra ele. Vou perguntar, vou falar pra ele. Eu vou falar pra ele. Tem mais, o capeta? Fora, vocês tinham a panela dos brazucas, como é que era o rolê de vocês? Saiu pra comer japonês? Tinha goró? Não tinha? Tava casado? Foi com a família? Como é que era isso aí? Tinha, tinha, meu. O Edilson não bebe nada até hoje, né? Só bebe Coca-Cola e tal, mas a gente gostava. Depois de um jogo, o Antônio Carlos gostava de tomar um vinhozinho, a gente juntava na minha... Porque o Edilson tava sozinho, o Antônio Carlos tava sozinho e eu tava com a família. Eu fui com a minha mulher e com as minhas filhas. O Nicanor tava sozinho também, o Valdir tava com a mulher. Então, o que a gente fazia? Minha mulher cozinhava bem, minha ex-mulher cozinhava bem. E a gente falava, vamos fazer um estrogonofe. Daí convidava todo mundo. Todo mundo ia na minha casa e a gente se juntava. E tinha, né? Mas os japoneses iam também. Os japoneses ficam malucos, cara. Tinha uns japoneses lá. Eles chegavam pra mim e não verem. É, Jameri-san, Jameri-san, onegaishimasu, onegaishimasu. Ah, churrasco, né? Churrasco, né? Onegaishimasu. Porque eles queriam que eu fazia churrasco na minha casa e convidava eles. Porra. Mas a carne lá é cara, velho. Ah, mas os japoneses falavam, ó. 10 mil ien cada um aí, eu vou lá, eu compro a carne, eu faço e tal. Como é que o povo te chamava? Jameri-san. Por que san? Porque san é um respeito, vai. E eles não conseguem falar o li. Então eles falavam, Jameri. Jameri-san. É, Jameri-san, Jameri-san. Eles falavam. E daí ele vinha. Tinha um japonês, o Kojima, o zagueiro do meu time. Ele tinha jogado aqui, acho que no Marília. Ele ficou um ano aqui fazendo estádio no Marília, né? E ele falava um pouquinho de português. E ele falava assim, ah, onegaishimasu é por favor, né? Jameri-san, onegaishimasu. E daí eu fazia o churrasco pros caras, cara. Juntava todo mundo na minha casa, cara. Eles cariam lá. Nossa. Jameri-san. E o jogador, a japonesada do meu time, os caras tomavam, cara. Tomavam. Tomavam. Sake, sake, sake. Tomava sake, tomava cerveja, tomava tudo, cara. Tinha uns caras no time que tomavam. Japonesada, neto, louco também, né? E daí sempre tinha um que, lá que eu aprendi do motorista consciente, né? Sempre tinha um mesmo, cara, que não tomava. E os outros caindo lá, cara. Pô, legal. A gente saía do treino, cara. Tem um dia que ficam os três na minha casa, deitado lá, ficou. E falavam, dorme aí já, meu. Vocês já estão aí, meu. Vamos pro treino junto da manhã. Os caras tomaram, fizeram um churrasco lá. Fazia macarrão. Macarrão bolognese, eles gostavam também. Macarrão que era o mito sosso. Que é meat de inglês e sosso, que é a sauce. Meat sauce, né? Só que o japonês fala mito sosso. Que eles gostavam do macarrão mito sosso, que era o nosso bolognese. E a gente fazia lá umas panelas de macarrão. Os caras ficavam lá em casa, mó zona mesmo. Lá tinha festa no Japão, essas coisas, pra ir, sair. Tinha pouco, né? Porque a gente tinha um bar que chamava... Deve ter ainda, em Ropong. Ropong é a Vila Madalena, ela vai de Tóquio. E Ropong era um lugar que tinha uma brasileira, uma carioca. Acho que era Isabel, acho o nome dela. E chamava Caragé o bar dela. Então, no Japão era assim, a agenda do Japão era jogo de sábado só. Era uma beleza, porque domingo você tinha livre e segunda tarde. Então, era o Dunga, o Adilson Batista e o Mabilha no júbilo. Daí era o Jorginho, o Leonardo e o Alcindo no Antlers. O César Sampaiozinho e o Evair no Flúgueus. Eu, o Antônio Carlos, o Edilson no Caxiua. Tinha o Elivelton, o Torres e o Valdo no Nagoya. E todo mundo jogava no sábado. E ia para Tóquio, porque a estação de fazer a baldeação, a escala dos trens que vinham dos lugares. Para você ir para a sua cidade, era tudo em Tóquio. Cara, ficava todo mundo em Tóquio. Ia todo mundo para esse bar. Sábado à noite, nesse bar aí, no Acarajé, era só a boleirada, cara. E era legal, porque essa dona lá, eu acho que era Isabel o nome dela, ela fazia brigadeiro para a gente, ela fazia pudim de leite condensado, ela tinha cerveja, cara, cerveja brasileira, fazia pipoca. Que era uma coisa que parece besteira, né? Pão de queijo, cara. Fazia pão de queijo e a gente se batia, cara, para comer pão de queijo, porque não tinha. Uma parada cultural que faz falta, né? E a gente juntava ali todo o jogador. E daí tinha um esquema com os caras... Tinha a Varig ainda. Os pilotos da Varig e as aeromoças da Varig, a gente conhecia todas elas. E sabe o que a gente fazia? A gente comprava as fitas de videocassete aqui do Brasil com os programas de televisão. Então, o piloto da Varig e o aeromoça, elas gravavam o Fantástico. O outro gravava o Show do Esporte. O outro gravava a novela da Seis e tal. E a gente comprava deles essas fitas para ver em casa. Porque você não tinha TV a cabo, você não tinha televisão. Era só televisão japonesa. Então, os caras do meu time compravam a novela das Seis, a novela das Sete e a novela das Oito. E ficava uma semana com a gente vendo isso aí todo dia. Até na semana que vem... Que trocava. Que trocava. Porque daí o time do Sampaio comprava o Globo Rural, o Globo Esporte e o Fantástico. Globo Rural. Capelanismo. Do Japão, cara. Globo Rural, velho. Ah, eu prefiro ver novela que ela já poderia. Aquelas pequenas empresas, grandes negócios, cara. Eu fiquei craque nisso aí, cara. Sério mesmo? E a gente trocava as fitas. Tá de sacanagem. Puta bicho. Porque era o jeito... Eu assistia o Fantástico de três meses atrás, cara. A notícia já é. A novela das Oito já tinha acabado. O mocinho já tinha ficado com a mocinha. A gente tava vendo lá e torcendo, cara.